Essa foi uma vitória realmente muito grande, mas essa vitória eu considero que não foi minha, não foi uma vitória minha, até porque vamos dizer que um pedreiro não constrói uma casa se um arquiteto não tiver projetado antes. Um aluno não passe uma prova se um professor não tiver ensinado antes. O professor não ensina se não tiver tido uma reunião com a coordenação para que o professor pudesse ensinar. Ou seja, sempre tem alguém por trás. Sendo assim, essa não foi uma vitória minha. Eu fui apenas uma ferramenta, pode-se dizer assim, da educação do nosso município. Os educadores aqui do Zé Torres e do nosso município, realmente eles têm um desempenho muito grande para com os alunos. Também foi muito importante essa formatura, porque é uma coisa única. A gente só completa o fundamental uma vez. Sendo assim, essa foi uma coisa realmente muito importante. Eu não chegaria aqui se não fosse os educadores da nossa escola. Eu agradeço muito a todos que nos incentivaram. Os professores, diretor ou diretores, o secretário de educação, o prefeito. Agradeço a todos eles, porque eles que estiveram por trás de todas as vitórias que tiveram nessa escola. E aí E aí E aí E aí